Salve, povo da poesia! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois então, estamos chegando hoje para um vídeo que não é dica de leitura, mas também é uma dica de leitura, caso você ainda não tenha lido. Mas antes de falarmos sobre esse livro, é claro, tenho que pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte desta família que gosta de poesia e gosta de literatura. A gente já está aí chegando quase aos 300 inscritos e você sabe, até o final do ano, a nossa meta é atingirmos 500 inscritos ou mais. Mas 500 inscritos, aí até o final do ano eu creio que é possível. Para isso, basta que você, que está aí do outro lado, convide outras pessoas para vir fazer parte aqui do nosso grupo de poesia e leitura, tá certo? Estou contando com você aí do outro lado, disse que ficou bem propaganda política, né? Com você, né? Mas essa é a verdade. Estou contando com a sua participação e a sua colaboração para vir fazer parte aqui do nosso canal. Sobre o livro que eu quero falar para vocês hoje, não é um livro novo, mas é um livro novo. Deu para entender? Não. Então eu quero falar para vocês que eu passei, faz aí, umas duas semanas lá na Doce Letra, ler e presentear e vi na estante isso daqui, essa coisa linda, maravilhosa. 100 anos de solidão do Gabo, Gabriel Garcia Marques, que esse ano completou 50 anos de sua primeira publicação. E a editora Record resolveu fazer, relançar esta edição dos 100 anos de solidão, comemorativa aos 50 anos, com essa capa que é belíssima. Essa capa que é, olha, uma das capas mais lindas que eu vi nos últimos tempos de um livro. Eu gosto muito também. Claro que o principal está sempre dentro dos livros, né? A gente tem que avaliar o livro pela sua história, mas uma capa bonita ajuda, né? Fica bonito quando tem uma capa legal, bem elaborada, bem acabada, como é essa daqui, desta edição comemorativa aos 50 anos de 100 anos de solidão. E quando eu vi esse livro na estante, eu disse, não, tem que ser meu. Esse livro vai ser meu. E eis, está aqui o livro contando toda a história da família Buêndia, da cidade de Macondo e do tanto tempo que choveu e choveu naquela vila e de todas as histórias que você que já leu esse livro aqui, tenho certeza que adora e sempre lê mais de uma vez. Eu já li 100 anos de solidão três vezes, né? Já li três vezes. A primeira vez quando eu era um jovenzinho, depois quando eu era já um mocinho e, se eu não me engano, ano passado. É, foi ano passado que eu li ele novamente. Falando em ano passado, aí surge o problema e a solução deste vídeo. Por quê, meu querido? Quando eu comprei esse livro aqui, eu criei um problema pra mim mesmo. Livro não pode ficar parado. É claro que esse livro aqui vai ficar na minha biblioteca particular, que a gente está montando aos pouquinhos com o livro que eu li na infância, no juventude, que eu disse um dia vai ser meu, um dia eu vou ter na minha biblioteca particular. E esse é um deles que eu fui atrás e queria. Mas, quando eu comprei esse livro daqui, eu criei esse probleminha. Pois, no ano passado, quando eu li novamente, 100 anos de solidão, eu li nesse livro daqui que eu tinha comprado ele pra fazer parte da minha biblioteca. Ele tá novo, ele não tem, acho, um ano de uso. Ele foi lido uma só vez. Por incrível que pareça, esse livro aqui não tem nenhuma marcação, nenhum risquinho. Eu não fiz nada nele porque eu sou acostumado a ir grifando parte do texto, fazendo anotação. Quando o livro é meu, tá? Deixa eu deixar bem claro. Quando o livro é meu e eu sei que vai ser meu, eu vou fazendo isso. Eu vou grifando, vou anotando, vou colocando aqueles post-its pra deixar marcadinho na página. Aquela coisarada toda. Mas eu li esse livro aqui sem marcar nada. Sem marcar nada. Acho que eu fiquei com pena de riscar a história do Gabriel Garcia. E não sei por que eu não marquei nada. Não sei. Acho que pra mim poder voltar novamente à história e não ficar preso só àqueles trechos em específicos que eu gosto desse livro aqui. Acho que é por isso que eu não marquei. Mas então, vamos ao nosso problema e à nossa solução. Como eu comprei essa maravilha aqui e como eu tenho essa maravilha também aqui do 100 anos de solidão, é claro que eu tenho que fazer esse livro daqui andar. Ele tem que ter sua vida, ele tem que seguir o seu rumo e ele não pode ficar parado aqui na minha estante, na minha prateleira. E eu resolvi sortear esse livro aqui entre vocês que nos acompanham aqui no canal. Esse livro pode ser de um de vocês, caso você não tenha, ou caso você já tenha e quer presentear uma outra pessoa que você sabe que gosta de 100 anos de solidão, que já leu um livro impressal de um amigo, de uma biblioteca, e diz assim, ah, um dia eu vou comprar, assim como eu li a primeira vez um livro de biblioteca e naquele dia eu sonhei, não, um dia eu botei esse livro e hoje eu tenho dois. Eu tenho que fazer esse daqui andar, tomar o seu rumo, ganhar a sua vida. Como que a gente vai fazer para sortear esse livro daqui? Muito simples e é claro que todo esse simples envolve sempre a sua criatividade, pois eu gosto de fazer você exercitar a criatividade, exercitar a escrita. Eu quero, se você está afim desse livro daqui, desses 100 anos de solidão aqui, eu quero que você, aqui nos comentários, aqui embaixo nos comentários, tá? Você me conte uma história de um dia de chuva. Todo mundo já viveu uma história maravilhosa em um dia de chuva. Um dia que você ficou sozinho em casa, ou com amigos, ou com o seu namorado, namorada, ou com sua família, com o seu animal de estimação, você e um livro, você e a música, você e a fotografia, você e uma xícara de café. Não interessa. Todo mundo já viveu um dia de chuva inesquecível. E eu quero que você retrate para mim esse seu dia de chuva. Ali em 10, 15 linhas, textinho, curtinho, para que a gente possa ler. Não esqueça de deixar o seu nome completo, caso você utilize no seu canal algum pseudônimo. Então, deixe o seu nome bonitinho, completinho, e o local onde você mora. Você tem até o final deste mês de outubro para deixar o seu comentário, tá bom? E lá no início de novembro, a gente vai sortear, eu vou trazer mais uma pessoa querida para ajudar a escolher o vencedor, e quem ganhar vai levar, vai receber esse livro na sua casa com um marcador, marca-texto, marca-texto não, marcador de página da Doce Letra, ler e presentear, tá bom? Então, vamos lá. Mãos à obra. Vai já aqui nos comentários e me diga qual a história fantástica de um dia de chuva que você viveu na sua vida. Eu quero ver esses comentários aqui alagarem. Quero ver muita chuva acontecendo nos comentários, assim como acontece aqui na história de 100 anos de solidão, tá bom? Estou esperando já o seu comentário. Aproveita para se inscrever, caso você não seja inscrito. Somente os inscritos estarão concorrendo, tá? É uma regrinha que a gente tem que fazer aí para valorizar as pessoas que já estão nos acompanhando há um bom tempo aqui no nosso canal. Mas não perca tempo. Quanto antes você deixar aí a sua história de um dia de chuva, mais rápido a gente vai lendo esses textos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos exercitar a criatividade, vamos exercitar a escrita. Pode ser em forma de conto, pode ser em forma de poema, pode ser em forma de carta, não interessa. Eu quero ler a sua história incrível, um dia de chuva inesquecível na sua vida. Tá certo? E para você que está aí em concórdia, mora aqui em concórdia e está afim desse livro, dessa edição aqui de 100 anos de solidão, você já sabe. Vai ali na Doce Letra Leir e Presentear, conversa com a Biba, com a Sandra, com a equipe da Doce Letra. Tenha certeza que você vai ser muito bem atendido, tá? E você vai pedir para levar essa edição aqui comemorativa aos 50 anos de 100 anos de solidão do Gabo Gabriel Garcia Marques. Essa edição aqui é minha, tá? Essa é minha, vai ficar na minha biblioteca particular, mas essa daqui pode ser sua. Participe do nosso sorteio, estou esperando o seu comentário. O que eu tenho para falar hoje é isso, né? Já vai aí deixando comentário e quem sabe lá no comecinho de novembro você é o vencedor para você ter na sua biblioteca esse livro ou para apresentear alguém muito especial que você conheça, que gosta dessa história.